E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje a gente vai dar início a uma nova série aqui do canal Desvendando Mitos, isso mesmo e o mito de hoje pessoal que a gente vai desvendar é usando pintinhos e eu vou explicar para vocês nesse vídeo agora que pintinhos, fêmeas tiradas em chocadeiras, elas chocam ou não chocam? Isso é mito ou isso é verdade? Se é verdade, por que que isso acontece? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês na prática aqui que esses pintinhos de GSB foram nascidos na chocadeira Isso mesmo, como eu mostrei em outro vídeo colocando um lençol aqui para eles que está bem quente, bem frio para ficar bem aquecidinho que os bichos precisam de conforto e não de luxo Talvez aqui a gente já consiga saber alguns se são machos ou fêmeas Algumas técnicas aí a gente usa, enfim Isso aqui possivelmente é fêmea Deixa eu ver Que lindo esse aqui, filho do imperador Isso aqui possivelmente é fêmea também Tem alguns que enganam, isso aqui é machinho Só na pontinha, aqui não tem nada ainda, só na ponta Então isso aqui possivelmente é um machinho Deixa eu ver, coisa linda Uma dica, pessoal, uma dica, uma dúvida Que o pessoal fala Ah, GSB tem pena no pé Pessoal, olha que coisa linda aqui É penugem, tá bom? Penugem Não é pena Quando essa ave cresce, isso aqui não fica desse jeito cheio Fica só uns pelinhos, bem pouquinho Então GSB Nessa idade eles nascem com essas penugem aqui Mas depois isso aqui não desenvolve para pena Do jeito que é penugem, ele vai continuar penugem Até ficar duplo Não vira, não nasce pena Pena mesmo, ok? Então pessoal, vamos supor Essas fêmeasinhas aqui Que a gente estava mostrando Coisa linda de se ver Essas fêmeas Elas não vão chocar Porque nasceram de chocadeira Porque isso acontece Será que isso é verdade, pessoal? Se fosse assim Acho que eu não tinha nenhuma galinha minha aqui Das que nasceram aqui Que choca E elas chocam Entenderam? Coisa linda Esse aqui depois nasce peninha mil flores Esse aqui também É diferente O mil flores desse É diferente desse E esse aqui é mútuo Esse aqui vai ser pretinho com branco Esse aqui geralmente é mil flores E esse aqui é mil flores com tonalidade de marrom O que vai dizer Se elas chocam ou não Eita, vai cair Simplesmente É a genética Se os pais desses pintinhos A mãe desses pintinhos Chocavam Eles vão chocar Pois isso daí não tem nada a ver com a incubação deles Com as formas que eles são incubados Veja só Vê a teoria E a prática também Lógico Se fosse assim Se fosse assim Uma ave Vamos supor Uma ave Poideira industrial Se a gente pegar um galo Um galo De uma raça que não choque também Cruzar com elas E esses ovos Nascer na galinha caipira Elas iriam chocar E isso não acontece Porque está na genética Essas aves Elas foram alteradas Ao longo do tempo E algumas até em laboratório E retirado Esse gene Que desenvolve O choco Nas aves E baseado nisso Elas não chocam Então Essas aves Que a gente tem aqui Essas coisas lindas Possivelmente Isso aqui é uma filhazinha Muito graúda Essas coisas lindas aqui Que a gente tem Elas vão chocar Naturalmente Pessoal Olha que coisa fofa Desligar a lâmpada um pouquinho Que a imagem fica até melhor Para vocês verem Isso é um mito E dá aqui A oportunidade De vocês deixarem comentários Sobre o assunto Alguma vez Alguém já te falou Alguma coisa Que você achou tão absurdo Que você quer saber Se isso é verdade ou mentira Deixa aqui nos comentários Rodrigo Olha eu já vi falar isso Já vi falar aquilo E eu achei um pouco absurdo Mesmo se você não achar absurdo Mas você não Não entende isso aí Como uma coisa lógica Né Tipo Ah A chocadeira faz com que As aves não choquem Por que? Isso aí Não tem viabilidade Certo? Então coisas como essas Vocês deixem nos comentários Que a gente vai anotar E vai soltar Pelo menos um vídeo desse Por semana Para que venha estar Ajudando os criadores Tá bom? É tipo Galinha que come Ração de postura Não choca A gente Tem resposta para isso Galo que come Ração de postura Isso Tem muita coisa Pessoal Tem muita coisa Que a gente Que a gente vai Tá Sanando Aqui nesses vídeos E a gente pode até Juntar E fazer um vídeo especial Tipo 5 mitos Sobre a criação de galinhas Que você acreditou Até hoje Tem gente que sabe Que isso aqui é óbvio Mas Eu digo para vocês Tem pessoas Que levam Essa informação Que eu falei agora Ao pé Da letra E tem gente Que precisa Usar chocadeira Tem gente que precisa Dar uma disparada Na criação Mas não faz isso Porque Com medo De usar chocadeira E as aves Acabar não chocando Onde a gente Tá vendo Que isso aí É mito Para quem Não tem acesso A estudos Para quem não tem acesso A conteúdo didático Sobre isso É só fazer teste Em casa Pessoal Que eu falo Para vocês sempre Muitos estudos Ou maioria Bem maioria Começou a partir De testes Uma curiosidade Levou a isso daí E para chegar A uma conclusão Foram feitos Vários testes Então você Pode ser Protagonista De algum tipo De estudos Um tempo atrás Eu desmiti Uma reportagem Que se eu não me engano Passou no Globo Rural E o cara lá Falou que a ave Tinha O galo Tinha que cobrir A galinha Todos os dias E eu sabia Que isso não era verdade Eu sabia Que quando o galo Cobria Tinha uma quantidade De ovos ali Que ficava fecundado E a galinha Não necessariamente Precisaria que o galo Cobrisse ela todos os dias E eu fiz o teste E se eu não me engano Na época De nove ovos Foram seis pintinhos Seis ovos Fertilizados Com o galo Por exemplo A galinha botou o ovo Hoje ela estava com o galo A partir do momento Que ela botou o primeiro ovo Estando com ele Eu tirei ele E de nove Encheram seis Isso aí faz uns três anos E eu mostrei aqui no canal E muita gente fez E funcionou da mesma forma E teve gente aí Que encheu nove ovos Dez Onze E assim por diante Baseado nisso daí Eu fui Fazer meu próprio estudo O que a gente não pode fazer Eu acho que é desse jeito E aí acabou Não Ninguém é dono da verdade Mas nada te impede Que você vá lá estudar E faça experimento Para que venha estar Sanando dúvidas Para que venha estar Aprimorando aí O conhecimento seu E de vários outros Que podem estar sendo Beneficiados com isso aí Tá bom pessoal Esse é o vídeo Que eu tenho para hoje Desvendando mitos A gente vai aprimorar Vai fazer uns vídeos Bem legais para vocês Me veio essa dúvida aqui Que uma pessoa Acabou de mandar Isso não E a gente tem que fazer um vídeo Tem muita gente Falando sobre isso Então a gente tem que fazer Um vídeo Muita gente Né Então por isso Que esse aqui A gente fez Preto no branco Fez aqui no improviso mesmo Mas os outros A gente vai fazer aí Uma elaboração melhor Um negócio bem Criativo aí para vocês E quem sabe Fazer cinco mitos Essas coisas do tipo Né A gente junto Vai elaborando E vai fazer Conteúdo aqui para o canal Certo Então deixa tua pergunta aí Que ela vai ser título Para um vídeo E aí